De pé no ginásio Plácido Rocha, são mais de duas mil pessoas de pé nesse momento pra comemorar a vitória do primeiro sete. Olha a Fabiola, levantou de manchete, Gil Costa, o bloqueio abriu, Ana Cristina, olha a chance de fechar agora, para pequeno, bola voltou pra ela. Fernanda Garaz, só empurrou, e agora caiu! No meio da quadra do Osasco, a bola caiu, fecha o primeiro sete, o vôlei futuro, 25 a 20. Taísa no saque, errou de novo no passe, bola vai voltar de graça pra quadra do Osasco, chance no vigésimo terceiro ponto, bate no bloqueio, briga na rede, voltou, Ana Cristina, Fernanda Garaz, bloqueia, bola vai pra fora, o vôlei futuro, fecha o sete, faz 2, 7 a 0, vôlei futuro. 25 a 22. Olha só o erro de recepção, o Osasco fecha! O Osasco sobrevive no jogo e fecha de virada! 28 a 26, 2, 7 a 1 para o vôlei futuro, que teve 3 match points e não fechou. É mais um match point, é o quinto match point que tem o vôlei futuro no jogo, hein? Segundo desse sete, e a Valleusca fecha! Com o saque no meio da quadra, a Valleusca fechou! O vôlei futuro sai na frente desse primeiro jogo da decisão! 3, 7 a 1, olha as meninas do vôlei futuro comemorando, vibrando, a vibração do ginásio inteiro, do ginásio Pássio do Rocha! 3, 7 a 1 para o vôlei futuro, fazendo 1 a 0 nessa decisão!